Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, dê essa força pra gente aí, compartilha com seus amigos. Essa notícia aqui de hoje. Bolsonarista se revolta com o encontro de Tarcísio e Lula. Repugnante. Você se revoltou com esse encontro do Tarcísio com Lula? Você vê aqui na foto, claramente, que o Tarcísio se junta e dá um abraço ao Lula e conversam sobre essas coisas. Vá no comentário, diga pra mim se você está revoltado com isso ou não. Se você está revoltado, coloca um. Se você não está revoltado, coloca dois. Eu quero ver essa enquete aqui bem rápido. Galera, é muito simples. Nós temos uma situação muito triste no nosso Brasil. É uma situação onde pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo. E, nesse momento, nós temos que deixar a política de lado. E nós temos que ter a prioridade em salvar vidas. O que o Tarcísio está fazendo é nada mais, nada menos, do que colocar a prioridade da vida das pessoas, da família das pessoas, das pessoas que estão passando dificuldade. Essa é a prioridade. Então, ele se juntar com Lula em um palanque não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer que isso é esquerda, não quer dizer que isso é direita, não quer dizer que ele está traindo o bolsonarista. Eu acho que nós precisamos ter um mínimo, um mínimo de discernimento e não começar a falar besteiras todos os tempos. É claro que o momento agora é lutar pelas pessoas que estão passando dificuldades em São Paulo. E não é momento de fazer política, não é momento de ficar discutindo, ouvindo quem é que está no palanque ou não. É muito simples. É salvar vidas. O que o Tarcísio está fazendo como governador de São Paulo é colocar a prioridade em seu devido lugar e salvar vidas. Salvar pessoas que estão passando por muita dificuldade. O que nós não precisamos nesse momento é a direita, essa direita fraca, a direita sem discernimento, dizer que isso é uma traição, que achar isso repugnante, achar isso errado. Quer dizer, eu, na minha opinião, acho difícil ver alguém de direita falar tanta besteira. Então, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de compartilhar com o seu amigo. E, mais uma vez, o Tarcísio está coberto de razão. Prioridade é o povo. E não importa quem é o presidente nesse momento. Deus abençoe. Te vejo na próxima notícia. Um abraço.